salve salve meus queridos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo vamos conhecer esse mapa aqui que tá cheio de detalhes olha só um mapa bem aconchegante um clima bem legal essa mensagem de erro que apareceu por conta dos motos que eu estou utilizando aqui aqui é o fim do mapa tá temos um trem né parado como é que chama um trem abandonado aqui no fim do mapa e se você olhar aqui ó você consegue ver plantações tá vendo só que você não tem acesso para o lado de lá então o fim de mundo aí diferente né olha lá dá para ver lá longe muito legal esse fim de mundo mais parte de trem aqui temos uma estradinha aqui que corta aqui por baixo vamos ver que os campos como é que são olha só o milho textura do milho bem legal as culturas que estão com as texturas aqui bem show de bola o tamanho do campo é relativo é para maquinário pequeno dá para usar maquinário médio grande da cara dá sim você pode comprar vários passar um arado de fora fora cortar árvores dá para você fazer um trabalho aqui bem legal vamos 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 ler para o centro da cidade conhecer ó vai olhando no mini mapa o tanto que eu tô andando pode ver que dá para ir a pé rapidinho é tudo bem pertinho pelo minimapa que vocês vão ter uma ideia olha só relativamente pequeno né bem pequeno para falar a verdade então ideal para você que trabalhar sozinho você quer trabalhar com maquinário de 50 né ou até 100 cilindradas de esse aqui abre não que não né de de baixa cilindrada não de baixa cavalaria o jiriquinho sabe um andar com fusquinha coisa que veículos mais fraco maquinário mais fraco isso aqui vai ser bem interessante tá estamos aqui bem no meio bem no meio que nós temos ponto de venda olha só cheio de detalhes aqui de frente nós temos um curral que eu acho que aqui é nossa fazenda vamos ver o que que é que tem aqui olha só um galpãozinho feito de tijolos e aqui onde que nós soltamos então no caso as ovelhas tá olha só aqui onde você joga alimento para ela tá precisando roçar né dá para ver que tá abandonado aqui você tá precisando roçar olha aqui que legal tem essa parte aqui também ó olha que olha que show de show de bola esse galpão ficou bem legal que tá tudo como se diz abandonado né então tá cheio de mato você tem que roçar aqui para ficar legal para ficar legal né mas outro galpão aqui a casinha aqui de frente ele é a casinha onde que a gente dorme é por aqui ó o que que isso aqui é uma casinha de galinha é uma casinha de galinha né então do lado de cá aqui opa temos um trator aqui aqui é outra parte da fazenda deixa eu só confirmar que aqui é isso mesmo isso mesmo essa área de cá é toda nossa e precisa roçar em muito vai me escutando vocês vão precisar roçar aqui aqui onde a gente dorme olha só pequenininho tá vendo é para quem quer trabalhar com tratores pequeno mesmo de verdade aqui onde você vai soltar uma galinha sorte com galo aí umas par de galinha vão ficar soltas aí no terreiro olha que legal implemento guardado o que que nós temos aqui ó temos um tratorzinho aqui um favorito opa ó legal dividido aqui acho que esse chiqueiro velho sabe que esse chiqueiro antigo olha show de bola gostei disso aqui você não chiqueiro temos aqui o nosso silo da fazenda aqui onde que você guarda né deposita e aqui onde você retira aqui que nós temos aqui teremos uma colheideira não temos uma colheitadeira não temos aqui uma carretinha do lado de cá aqui aqui a coletadeira nossa olha que legal de cantar que tem um buraquinho com um laguinho aqui nem possui coletadeira fica aqui no meio do mato guardado aqui no cantinho bem legal viu o estilo de para quem quer jogar sozinho olha o estilo de mapa bem legal que ele é pequeno para você fazer vários trabalhos não precisa para quem não quer ir longe sabe chega se você chega no seu trampo da vida real e quer jogar um pouco esse mapa aqui com certeza é bem interessante temos aqui a fiação olha só onde você vai vender lã por exemplo então ó olha só show gostei os paletes vazio aqui enfeitando ó entra aqui com o maquinário faz a venda aqui de frente é a nossa fazendinha para você ver tem uma casa chique aqui né na pedido tem uma casa dessa aqui com uma garagem funcional o que que vocês acham aí aqui ó nós temos outro ponto de venda onde você vai vender fardos provavelmente né é o que tá tendo ali aqui é a loja olha só você abre esse portão aqui nós temos comerciante de animais e a loja vai vender junto então se você comprar um maquinário aqui por exemplo se comprar esse trator aqui ele vai aparecer aqui na loja você tem que sair com ele por aqui e já vai dar de cara com o campo só fazendo ali do lado aqui a estação de energia olha só o gerador aparentemente alguma coisa do tipo aqui a parte da outra fazendinha ponto de venda ali você vende madeira aparentemente o que nós temos aqui mais aqui o biogás né olha só que legal todo torto muito legal muito diferente sabe bem detalhado bem bem caprichado o mapa feito com eu nem sei como dizer não é aquilo nossa que incrível mas é bem aconchegante né várias coisas para você fazer um espaço aí para quem quer trabalhar com maquinários pequenos 50 cilindradas não esqueça olha só que legal essa casa aqui a entrada dessa casa e aqui na frente nós temos vamos descer ali ó olha esses campos aqui cada campo desse que custa menos de 20 mil tá esse aqui deve custar um pouquinho mais deixa eu ver ó esse campo aqui custa 15 mil isso aqui você compra tudo o resto aqui né 14.000 5.000 9.000 então ó campos tudo abaixo de 20.000 deve ter algum aqui ó esse que fica o maiorzinho 19.000 19.000 15.000 é ó 28.000 essa parte de cá e que você pode comprar o para de 42.000 que é o campo 1 e também é uma parte ali cheia de madeira apesar que qualquer um que você comprar aqui ó tá cheio de madeira para você cortar pode emendar fazer uns campos grandes aí e virar aí o maior produtor da região né não o fim de mundo tá muito bacana né lá tá bem denso as árvores tem um laguinho tem essas estradinhas aqui olha que legalzinha a ponte olha essa estradinha que precisa andar com um tratorzinho daquele de baixa cilindrada muito fera né olha o que nós temos aqui a serraria aqui então ó a show de bola então na verdade serraria aqui eu tava confundindo lá no outro lado lá que a serraria e aqui do lado de cá do outro lado do mapa nós temos esse ponto de venda dois silão aqui enorme e esse caminhão que é um davi um davi um davi xf é um caminhãozinho e um davi xf tem interior dá para ver alguma coisa dentro dá para ver nada né legal legal maneiro hein galera comentem aqui que vocês acharam do mapa eu espero que vocês tenham gostado eu vejo vocês na próxima um grande abraço valeu falou e fui i need you to listen i need you to hear and don't show and you e aí